A CIDADE NO BRASIL Sem ver a cara que têm os meus versos em letra impressa, peço que, se se quiserem ralar por minha causa, que não se ralem. Se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir porque as raízes podem estar debaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força. Nada o pode impedir. Se eu morrer muito novo, ouçam isto. Nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil como o sol e a água de uma religião universal que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma, nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum. Não desejei-se não estar ao sol ou à chuva. Ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo. E nunca há outra coisa. Sentir calor e frio e vento e não ir mais longe. Uma vez amei, julguei que me amariam, mas não fui amado. Não fui amado pela única grande razão. Porque não tinha que ser. Consolei-me voltando ao sol e à chuva e sentando-me outra vez à porta de casa. Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados como para os que o não são. Sentir é estar distraído.